Programa Roda Sertaneja, com Juliano César. Oferecimento, Savenhago, a rede forte do interior. Mas me abraça e me beija, eu sou da estrada e minha roda é sertaneja. Hoje, o pau tá caindo a folha aqui. Tamo aqui com o Gabriel, é, da dupla, ex-dupla, né, Zé Henrique e Gabriel. Tá fazendo uma carreira solo maravilhosa, né, cantando aqui com uma dupla que... Essa moçada canta demais, que é o Tava Augusto, hein, Gabriel? É, Modão Raiz, junto com o Gabrielzinho, fizeram um tri agora, onde vocês levaram esse povo. É festa garantida, né? É, churrasco no fogo e o pau cai a folha mesmo. Salve de pau pra esses meninos aqui, gente. Tem a Marinho Samponeiro também, da... é banda capial? É, é isso, é. Júlio Matrix. Ah, Júlio Matrix. Matrix toca comigo, ó. É? É comigo, obrigado. Fábio Borges, é. Mas então, tá aqui o Tamar, sim, e tá aqui o Rob Thiago. Isso aí, pão. A dupla do Barretão! Olá, amigo. É, o Andrezinho, camisa cordeirosa. Mudou muito, né? Vamos começar a cantar no 6.3 já, na abertura? Você que manda. É, porque já anunciou, né? Chega o Bambu. Como é que tá, assim, fazendo show pro todo o Brasil, o 6.3 aí? É um projeto. Não, na verdade, assim, nós fizemos... Vou sentar aqui um pouquinho. Já dois shows juntos, né? É um projeto que a gente faz paralelo, mas eu tenho o meu show que eu viajo, né, fazendo pelo Brasil afora, e os meninos também tem um show deles. Sim, isso. Mas a gente também tá fazendo, paralelo a isso, um projeto só de moda raiz, aquele estilão mesmo que a gente faz juntos. Botar pros modão, né? É que é um negócio que a gente gostava de fazer em casa, sabe? Reunir, ficar brincando. Falar, ah, vamos fazer... Fazer no palco, né? Pra ver, pra galera curtir também, né? De vez em quando. Vamos mostrar pro povão de casa como é que funciona esse projeto? Vamos aí. Modão? Vamos fazer uns três... Vamos nós três, então, uma junto. Gabriel! Vamos fazer que nós gravamos um DVD, ué? É verdade. Nós gravamos uma música juntos, chama Peito de Aço, é uma composição minha. A gente gravou no meu projeto, um DVD, novo sonho, novo aqui. Então ficou boa. Vamos nessa, então? Vamos embora. Peito de Aço, seu cantar ecoa aqui por essas grotas Te ouvir traz o tempo de infância de volta Um mundo de sonhos e de ilusões Peito de Aço, mesmo sendo um passarinho tão pequeno Seu cantar se espalha pela mata dentro E isso me ensina a maior das lições Senti da porteira pra cá Que a minha vida voltou ao passado Deu vontade de correr os treinos por onde caminha o gado Logo abstei a estreita mata que acompanha o ribeirão afora Ali eu ouvi seu cantar que me fez recordar Então chorei na hora Peito de Aço, seu cantar ecoa aqui por essas grotas Te ouvir traz o tempo de infância de volta Um mundo de sonhos e de ilusões Peito de Aço, mesmo sendo um passarinho tão pequeno Seu cantar se espalha pela mata dentro E isso me ensina a maior das lições Foi nesse lugar tão distante Já me esqueci do que muito aprendi Hoje sou um vencedor E pra te agradecer fui que voltei aqui Também me tornei um cantor Minha canção se espalha assim como o seu canto Peito de Aço, eu sou seu aluno E você meu professor de canto Peito de Aço, seu cantar ecoa aqui por essas grotas Te ouvir traz o tempo de infância de volta Um mundo de sonhos e de ilusões Peito de Aço, mesmo sendo um passarinho tão pequeno Seu cantar se espalha pela mata dentro E isso me ensina a maior das lições Saúde, palma! Bom demais da conta, hein? É top, hein, ô... Você viu, rapaz? Que coisa bonita, né? Gostoso, né, de ouvir, né? Também me deu, eu vi, eu vi É verdade, boa demais essa moda Muito boa a moda, chique demais Vocês cantam muito, né? É a nova geração Vocês hoje representam o que nós fazemos ela pra trás, né? Leandro, o maestro O que o senhor pode falar dessa a respeito? O senhor que é um entendido O senhor é um... Expert Isso Essa é a palavra Que falar do Gabrielzinho, né? Que a gente é fã, que é referência pra gente A carreira brilhante que ele tem A carreira que ele tá seguindo o solo Rob e Thiago também Dois grandes amigos, assim Tivemos o prazer de trabalhar junto Juliano César Vocês também estão conhecendo hoje Também talentosíssimos Obrigado, obrigado E referência, né? Obrigado Pra nova geração aí também Marcinho, você tá beleza, né? Tá firme, né? Hoje o programa tá top O que vocês vão cantar pra nós? Vamos cantar a nova, né? Vamos na nova do DVD Essa a gente gravou com o Edson e o Utz No nosso DVD Tá quebrando tudo aí O galera já tá acompanhando nas rádios Brasil aí As redes sociais Tá no Spotify No Disney Nesses trem tudo aí, né? Tudo ajuda hoje, né? Tudo Beleza O cabelo Ajuda Laqueia Um vidro Cada espinada E vai que vai Não, tá bem Tá bem Vamos mandar um patrocínio aí De algum cosmético Que eu tenho Gasta mesmo Gasta mesmo Gasta Então vamos embora Bora Rob e Thiago Aqui na Avenida Brasil Quebra tudo A dupla de Barretão Bora Pra quem não acreditava no amor Olha eu fazendo tudo ao contrário E fazia Quem diria Paguei língua Eu abri e fechava o boteco Eu pegava e não me apegava Me achava um cara especo Tomei um tapa na cara do amor Tomei um tapa na cara do amor Era pra ser só mais um esquema Mais um cobertor Mas na minha agenda O seu nome já virou amor Já virou amor Já virou amor Era pra ser só mais um esquema Mais um cobertor Mas na minha agenda O seu nome já virou amor Já virou amor Já virou amor Já virou amor Oh, Mordão Rob e Thiago Uma salva de palmas Obrigado Moda boa Chique Muito boa É o Edson Uts no DVD É, mas a moda é boa Boa Edson Uts, um abração Dois meninos bons Paro demais Nossa senhora Chique Chique E o Moito Como é que tá a vida do Moito? Conta pra nós Parou de sofrer Sofre menos Mas sofre um pouco Menino bom Gente boa Bom Aí tem a banda do Capial Morada do Capial Que tá aqui nos ajudando Fica bom o programa Cine Fica bom Percussão Mais um aí pra nós No pé do oito Vamos fazer aqui? Fazer uma que a gente gravou A fazer os três juntos? Vocês não Porque vocês que mandam Vamos fazer um pedacinho Que a gente gravou Com o Zezé e o Luciano Agora em 2018 Foi uma música que a gente Ficou muito feliz E realizou um sonho De cantar com eles Fazer uma participação Do Zezé e o Carmo e o Luciano É composição nossa Menina Será que você caiu do céu? Ou eu te confundi Com uma estrela? Teu brilho ilumina Esse lugar Moça não repare No meu jeito simbrão Eu sou bicho do mato Me criei no sertão Fogueira tá acesa Pra te aquecer Eu tô apaixonado Essa menina Oh, Otávio Augusto Você já é linda Imagina de botina Papai do céu Me deu Essa menina Salva de bom Moda boa demais É de roça E a participação do Zezé e do Luciano São dois caboclo Pachola, né? Como se diz De mais da conta A gente realizou um sonho Porque nós Talvez o Zezé de Camargo Seja a nossa maior influência Pra quem Quem cresceu ali Como a gente Nos anos 90 Nos anos 90 pra cá Então assim A gente Então assim É uma coisa Que é meio surreal Até, né? A gente fala Mas ainda mais Da forma que foi Porque no caso Dessa música Foi Eles fizeram um convite Pra gente cantar Junto com eles A música que é Composição nossa Eles quiseram gravar E fizeram um convite Pra que a gente Participasse com eles Dessa Dessa música E a gente A gente ficou muito feliz Agora Nos meses Do mês dos namorados Agora a gente acabou De lançar Uma música ao inverso A gente tinha deixado Já meio combinado Que a gente ia fazer Essa com eles Depois eles iam fazer Uma com a gente Inclusive é uma música Que você gosta muito Que é Eternos namorados Nossa essa música A gente acabou De lançar agora Essa semana Agora sim O Otávio Augusto Gabriel Com a participação Do Zezé de Camargo Rapaz Essa música E o Zezé não é bobo também Porque a música é linda Maravilhosa Compositores Não é bobo Sabe que moda boa Então eu já tinha falado Dessa música de vocês Já Que é uma música Linda, maravilhosa É a composição do Gabriel também É a composição do Gabriel Inclusive está aqui Os dois compositores aqui Linda, maravilhosa Que vocês vão interpretar Agora pra nós aí Fazer agora? De novo? Agora É aquela que eu gosto A romântica, né? É isso? Pode ser? Pode ser Vai falar de novo? Essa música é linda Ela é meu ponto de partida Nos seus braços descobri o amor A ela entrego minha vida Se preciso for Posso cruzar o oceano Buscar em qualquer lugar do mundo Que eu sei que não vou encontrar Amor tão profundo E se for um sonho Não quero acordar Só quero viver Cada momento Amar, amar Há quem duvide Ter esse amor Mas a gente É tão feliz Te amar Será pra sempre Meu dom Amigos Amantes Eternos Namorados Nunca me senti Tão Amado Saúde, Val Que música É, assim, cara É dom mesmo, né? Que letra fantástica Demais E essa música seria perdida Se não trabalhasse Agora ela vai virar um Um hit no Brasil Se Deus quiser Eu não tenho dúvida disso Música boa Parabéns Obrigado Beleza? Dá pra sortar a moda aí, Calvoi? Hein? Vou morar aqui? Vou lá na frente, hein? Pra cantar ela Música boa Agradecer o pessoal das rádios aí Sorta, sorta Aê, bora Busquei amor no norte Mas lá não tive sorte Me iludi no nordeste Ganhei o pé na bunda Cabra da peste Então eu fui pro sul Fiquei apaixonado Numa guria quente Mas de sentimento congelado Odeio o Brasil procurando alguém que me ama Encontrei abrigo no coração De uma goiana Eu vou morar aqui Eu vou morar aqui Ouvindo moda brega A morela não nega E ainda faz um franguinho com o piqui Eu vou morar aqui Eu vou morar aqui Ouvindo moda brega A morela não nega E ainda faz um franguinho com o piqui Por isso eu vou morar aqui Vamos pro intervalo daqui a pouquinho A gente volta Problemas com seu iPhone Quer trocar seu aparelho Precisando de um especialista Apple Conheça a iTech Assistência Especializada Apple A única de Ribeirão Preto Especializada na manutenção de aparelhos Apple Problemas com troca de bateria Ou tela quebrada São soluções em uma hora iPhone, iPad, Macbook iMac, Apple Watch Você encontra na iTech Com garantia e qualidade Apple E ainda pegamos seu Apple usado Na compra de um novo iTech Rua São José 798 no centro Com estacionamento conveniado Requinte e qualidade Aliados ao atendimento exclusivo Que só a Estância Churrascaria proporciona a você Referência em carnes nobres Culinária japonesa Frutos do mar Sobremesas A Estância Churrascaria Prima pela excelência No rodízio de carnes E variedades de opções na pista Seja praia Seja a Estância Churrascaria Avenida Presidente Vargas 1100 Com manobrista E estacionamento próprio Claro Shop Com genuíno sabor Foi desenvolvido para atender Os mais exigentes paladares Composto por ingredientes Do mais alto padrão E qualidade O Claro Shop Possui fórmula exclusiva Nas versões Pilsen Vinho Escuro E de trigo Seu sabor E qualidade Estão atrelados aos nossos processos Sem pasteurização Sem conservantes Sem estabilizante de creme Totalmente natural Para todas as ocasiões A melhor pedida É claro Shop Bem Viver Odonto Há mais de 6 anos Proporcionando sorrisos perfeitos Em Ribeirão Preto E região Sob direção do Dr. Fernando Assis A Bem Viver Odonto Conta com laboratório próprio De prótese dentária Referência em implantes E lentes de contato dental Chegou sua vez De ter um sorriso de artista Na Bem Viver Odonto Rua Tereza Cristina Número 30 Esquina com a Avenida Saudade Bem Viver Odonto Prazer em Sorrir Quem mais entende economia aqui em casa Sou eu Por isso escolhi o Savenhago Além de trechos sensacionais A gente economiza tempo Porque lá tem tudo o que eu preciso Fica a dica Gosto de ser bem atendida E contar com bons serviços E no Savenhago Eu tenho tudo isso Sonha com a fama É músico Quer se tornar conhecido Se tornar um astro Famoso na internet Quer mostrar seu talento Quer fãs Sucesso Quer seguidores no Instagram Quer ser escutado Quer ser visto no Youtube Nós temos a solução CSW Sistemas 16 9 9149 3526 CSWSISTEMAS Voltando aqui no nosso programa Esse programa aqui hoje Está muito especial Porque eu estou com um atleta aqui Um atleta de grandeza nacional E um cara da nossa região Aqui De Franca Que está aí Com um time Fantástico De basquete Eu Se você se espere Vou até dar risada aqui Mas eu já tive lá Eu jogava Eu morava em Passos Minas Gerais E eu fazia aquela parte Do ala ali A área direita Gostava de arremessar a bola Na sexta Isso E jogava Às vezes acertava Jogava dez E acertava um Mas eu queria Assim Te agradecer Por você ter vindo aqui E A gente está torcendo demais Para o Francana E eu assisti O último jogo E vi lá Teve Eu achei Que fosse impossível Reconquistar Aqueles Virar os 17 Que atrás Aqueles 17 pontos É Para trás Mas assim Eu acho que Além do talento Dos jogadores Do Francana Eu falei Rapaz E tem um baixinho lá Como é que eles chamam? Alexei Rapaz Ele jogou muito Joga muito Joga muito Eu brinco que os grandão Fala Pô, mas você é baixinho Mas os grandão Tem que comer na mão dos baixinhos Eu não é E na bola de três Concordo Aquela bola de três O caboclinho é violento Ele é violento Mas assim Só para contar um pouco Para a história do basquete Da nossa região E do Brasil Você foi jogador Muito tempo O seu pai É que iniciou Esse trabalho Aqui no Francana Como é que foi? Na verdade Aqui em Franca Tem fotos De cinco Seis equipes Desde a década de 30 Meu avô jogava Roubava uns tijolinhos Nas construções Para construir as quadrinhas Para poder picar a bola Bater bola E hoje a gente Tem essa tradição enorme Considerada a capital do basquete Num momento muito especial Final de campeonato brasileiro Somos o último campeão Da liga sul-americana O que é muito importante E estamos curtindo Depois que Dessa década de 30 Vem o Pedroca Professor Pedroca E aí meu pai Deu segmento Nessa paixão Que o Francano Começou a ter E uma cidadezinha Do interior De repente começou A ganhar Vaga no cenário Nacional Todo mundo E se tornou a capital Do basquete Hoje estamos aí Seguindo esse legado Que foi deixado Para nós Mas uma alegria Estar aqui com você E eu vou te contar Um segredo Na música Quando você canta Jogava as minhas botas Na lama Eu cantava Para minhas filhas Jogava os meus tênis Na lama Calvão e vagabundo Faz aí André Porque eu já aproveito É limpo Porque ele vai fazer Aperta de cantor também É hora É linho Técnico do Francana Cantando com Calvão e vagabundo Você por muito tempo Teve tempo De brigar comigo Dizia que cowboy Só dava certo Nos Estados Unidos Jogava Jogava os meus tênis Na lama E as bolas Quantas você furou Meu chapéu Com a tesoura Quantas você cortou Seu pai sempre dizia Que eu era Um cowboy vagabundo Por quê? Por quê? Porque só trabalhava Porque só trabalhava Por dia Apenas oito segundos Quanto segundo é uma partida? É vinte e quatro Pra trabalhar agora Dos pontos que na arena Levei Do touro Do tudo que já me derrubou Mas nenhum doeu mais Que o dia em que você me deixou Peão famoso agora eu sou E ganho muitos troféus Mas nenhum deles tem o valor De ver você E morando Aquele belo que eu era Que não podia comigo E hoje? Hoje você tem orgulho em dizer Que um dia foi seu marido Aê, uma salva de bola Que alegria, que alegria Você não sabe o orgulho e a satisfação Que eu tenho de te conhecer Aqui através do meu programa Do pessoal da Morada Capial E parabéns Essa paixão pelo esporte É franca É no cenário nacional E em breve no mundial Tem aquele NBA Você sabe que dia 4 de outubro Nós vamos estar fazendo um jogo Na pré-temporada Contra o Brooklyn Nets Da NBA Lá em Nova York Quem sabe nós vai pegar Essas mulas aqui E nós muda Nós desce lá Lá eu não sei Mas aqui você já tem que me prometer Que você vai num jogo nosso Com essa galera Com certeza vai levar Os chapeludos, os caipiros Tudo Tamo junto Você vai ver uma moçada estranha lá Tamo junto Com butina Jogando chapéu pra cima Fechado Tá combinado Meu amigo Que Deus te abençoe Sucesso nessa trajetória E que a gente seja campeão Que vai ser Se Deus quiser Sábado Tamo cada dia mais firmes O time é um time unido Aguerrido E tamo junto Sucesso pra todos vocês Tô sempre acompanhando Vibrando e mandando energia E a nossa região Tá todo mundo torcendo E parabéns por Franca Por ter um cidadão Francano como esse aqui Viu Satisfação Ação de pão Vamos falar de novo Do Sabém Aguerrido de Forte do interior Um abraço ao Chalim Que é patrocinador Lá do Barretão Esse ano está lá de novo Firme É um dos maiores patrocinadores Do Barretos É um dos grandes parceiros Chope, claro É o chope que tem qualidade Que o Rob gosta Fala aí O Rob desse chope Receita Mistura Leveza Com muito sabor Fala lá Presente em 10 estados Agora produzindo cervejas especiais Com mais 40 tipos Como Trigo Ipa Com frutas Olha só Goiaba Goiaba Tem, tem de tudo Até de chocolate tem Maracujá Maracujá Tamarina e muito mais Tamarina deve ser bom Você que é o degustador Vocês dois É Tamarina Um abração para o Edmilson Vida difícil Tá bom Ô Edmilson Vem aqui uma hora Vem espumado Agora vamos falar do Estança O Estança Churrascaria Vocês que frequentam muito lá Vocês que tem a porva É, nós O Andrezinho O Marcinho Fala lá da Estança Churrascaria Para nós lá Pensou em churrasco de carnes Nobres com grandes variedades De pratos e entradas do fruto Como é que é? De pratos e entradas com fruto do mar Na Estança Churrascaria Eu afirmo É a melhor churrascaria de Ribeirão Estança Churrascaria É a melhor churrascaria de Ribeirão mesmo Você chegou ali na Presidente de Vargas Você parou ali Desceu do carro Já pegou o espeto Já sai rasgando Vamos falar agora Cadê ele? Não tá aí? Gustavo já vazou? Vamos falar da ITEC Assistência especializada A única de Ribeirão Prito Especializada em manutenção Aparelhos Apple É, se deu problema No seu aparelho No iPhone Você vai lá Troca a bateria Ou a tela quebrada Em uma hora Tá tudo prontinho Você já sai falando É, e tem garantia Qualidade A Apple ainda Que pegamos o seu Além de ser Se você quiser um novo Dá um Pega o outro Já pega Já sai com o novo É Eu comprei um agora Esse dia É Parcelei Mas tá no bordo Mas custa igual carro É Mas fala bonito Chega a voar quase Nossa É um avião Turbinado Meio turbinado Vou trazer o doutor aqui Pra falar do bem viver Odonto Há mais de seis anos No mercado Ô doutor Chega aqui Pra você falar Pra quem quer ficar Com os dentes Bonitos Igual do Marcinho Olha Olha que dentes bonitos Tá chique Porcelanato E tudo Doutor Doutor O senhor que tá agora Recente Tá aqui no nosso programa Que tem uma grande audiência Como que é o procedimento Pra gente ter os dentes Bonitos Saudáveis Com saúde Na verdade Então Juliano Muitas pessoas Acontecem de perder Os elementos Dentários Perde um dente Às vezes até todos E antigamente Tinha técnicas bem Desconfortáveis Ponte removível Dentadura Tem que pôr dentro Do copo d'água Fica com vergonha Da namorada Hoje a gente tem Uns implantes dentários Então tem como Você recuperar O seu sorriso A saúde bucal E ficar tudo bonito Como os artistas aqui Os povo aqui É o seguinte Tá tudo Tá tudo do jeito Os burros daquele Que é meio difícil Os dentes Tá mais assim Fica bom também Como é que tá ali Mas ô doutor É porque os dentes Você sabe que é o cartão De visita De apresentação Sim Das pessoas Porque se você chegar E ter o sorriso Você já mostra Uma empatia E na verdade O jeito da pessoa Porque você observa Tem pessoas que E também tem o lance De que a pessoa Tem aquele receio E acha que o custo É muito caro Porque igual Nós falamos agora mesmo Do celular O outro cara Tinha que vender Um carro Pra arrumar os dentes Hoje Hoje já não tem Mais esse problema Não Graças a Deus Baixou bastante O custo Baixou bastante Não precisa ser artista Igual os meninos aqui Que estão com a conta cheia E lá todo mundo Tá tratando Lá no condutor Aqui E tá bonito Olha lá Chique Tá bastante acessível A forma de pagamento Também é bastante facilitada E além dos implantes A gente faz bastante Também as lentes De contato dental Então Deixa aquele sorriso De artista Essa que fica Mais clarinha É uma porcelana Fina de 0,3 milímetros E o sorriso Fica lindo Perfeito Branquinho E assim Não enfraquece O dente Nada dessas coisas É uma dúvida Que as pessoas têm Uma dúvida Que eu tenho Não enfraquece Não enfraquece Vamos fazer Vamos fazer Será que eu vi Vai ser uma alegria nossa Poder fazer o sorriso Eu vou chegar Do Juliano César Pisando na arte Não enfraquece Não dá problema Não amarela Vamos tomar café à vontade Coca-Cola à vontade Que fica O resto da vida Aonde fica o endereço Do seu consultório? Rua Tereza Cristina Número 30 Esquina Avenida Saudade Avenida Saudade Ali de Ribeirão Preto Gente Esse cara aqui é bacana Gente boa demais Só pela simpatia O tratamento A humildade dele Com certeza Você vai ficar com os seus dentes Bonitos Vai lá Viu Já marca a sua consulta Que você vai ficar Feliz da vida Viu doutor? Muito obrigado Obrigado a você Parabéns novamente pelo programa E obrigado pelo espaço aqui E sai uma moda Uma hora você vem cantar aqui com nós Viu Não Aí acaba a audiência Deixa lá no nosso torno Prazer Viu Um abraço Salva de palma O doutor aqui Bom demais Voltando aqui Na Arena Brasil Rob Thiago Bora Essa que está no DVD também Com o César Menotti e Fabiano É uma regravação Vai e volta Então chama o mula Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai Sou eu quem corre atrás dela Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai Mas quando ela vai Sou eu quem corre atrás dela Já fiz de tudo pra viver sem ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela tranca a porta Eu pulo a janela Já acostumamos a nos perdoar É um vai e volta O nosso amor Quando ela vai Soul quem abre É um vai e volta O nosso amor Quando ela não vai Soul queminizi É um vai e volta O nosso amor Quando ela não vai Sou o queimou É o vai e volta O nosso amor Quando ela não vai Sou o queimou Vai e volta DVD no trecho Top demais, hein? Gravamos com o César Menotti Está no Youtube Nossa Gente boa demais Esse DVD está top Está bom, graças a Deus Aliás, vimos recentemente Lá em Guaíra Na festa do peão Nós, César Menotti e Fabiano Foi uma noite maravilhosa O segundo ano que a gente voltou Esse ano agora E foi uma noite mágica As plataformas digitais Tudo, tudo A galera pode fazer O valor de lá E a festa do peão esse ano? Vai ser boa Mais um ano do Barretão Esse ano com Tem surpresa? Show Amigos, né? A volta desse projeto Amigos, o Leonardo Estão os Enxororó E o Zezé de Camargo e o Luciano E o único rodeio Que eles vão fazer Nesse projeto É Barretos No dia 23 de agosto Olha aí Que bacana Parabéns Vamos para Barretos, hein, gente? Nós estamos lá no dia 21 22 É, vamos eu E com o DVD novo Já está todo mundo cantando Já com o projeto novo Graças a Deus Está top demais Bom, agora vamos aqui Para o lado esquerdo O pessoal do Banda Capial Vem aqui só para dar aquele grau É É, ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Top demais Vamos, mais uma Vamos na moda? Vamos lá Vamos levar o sucesso aqui do Zé Henrique Gabriel Vixe Maria Vamos lá Vai, tá lá Quando a tarde cai Eu olho da janela Pessoas passando Fico esperando E me vem na lembrança Seu último beijo Eu nunca mais tranquei a porta Desde que saiu Eu nunca mais fechei meus olhos Pra dormir Tudo ficou triste Sem você nesse vazio Eu choro Choro Eu choro A noite chega e traz a luz O seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso Eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona Dona Do meu destino Assim vou vivendo Levando na raça Sigo o meu instinto Olhos rasos da água Com sede de amor Coração faminto Na mesma janela Que eu tive que partir E que eu fiquei chorando Caindo de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caindo de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Oh, olha a palma Para o Gabrielzinho Obrigado E bota Sonha com a fama É músico Quer se tornar conhecido Se tornar um astro Famoso na internet Quer mostrar seu talento Quer fãs Sucesso Quer seguidores no Instagram Quer ser escutado Quer ser visto no YouTube Nós temos a solução CSW Sistemas 16 99149 3526 CSWSistemas.com Quem mais entende economia aqui em casa Sou eu Por isso escolhi o Sabenago Além de preços sensacionais A gente economiza tempo Porque lá tem tudo o que eu preciso Fica a dica Gosto de ser bem atendida E contar com bons serviços E no Sabenago Eu tenho tudo isso Bem Viver Odonto Há mais de 6 anos Proporcionando sorrisos perfeitos Em Ribeirão Preto e região Sob direção do Dr. Fernando Assis A Bem Viver Odonto Conta com laboratório próprio De prótese dentária Referência em implantes E lentes de contato dental Chegou sua vez De ter um sorriso De artista Na Bem Viver Odonto Rua Tereza Cristina Número 30 Esquina com a Avenida Saudade Bem Viver Odonto Prazer em sorrir Claro Shopping Com genuíno sabor Foi desenvolvido Para atender Os mais exigentes paladares Composto por ingredientes Do mais alto padrão E qualidade O Claro Shopping Possui fórmula exclusiva Nas versões Pilsen Vinho Escuro E de trigo Seu sabor E qualidade Estão atrelados Aos nossos processos Sem pasteurização Sem conservantes Sem estabilizante de creme Totalmente natural Para todas as ocasiões A melhor pedida É Claro Shopping Requinte e qualidade Aliados ao atendimento Exclusivo Que só a Estância Churrascaria Proporciona a você Referência em carnes nobres Culinária japonesa Frutos do mar Sobremesas A Estância Churrascaria Prima pela excelência No rodízio de carnes E variedades de opções Na pista Seja a praia Seja a Estância Churrascaria Avenida Presidente Vargas 1100 Com manobrista E estacionamento próprio Problemas com seu iPhone? Quer trocar seu aparelho? Precisando de um especialista Apple? Conheça Itec Assistência Especializada Apple A única de Ribeirão Preto Especializada na manutenção De aparelhos Apple Problemas com troca de bateria Ou tela quebrada São soluções em uma hora iPhone iPad Macbook iMac Apple Watch Você encontra na Itec Com garantia e qualidade Apple E ainda pegamos Seu Apple usado Na compra de um novo Itec Rua São José 798 no centro Com estacionamento conveniado Com estacionamento conveniado O programa é bom demais Queria trazer aqui um Vem cá meninim Meninim Caboclo apaixonado Grande divulgador de rádio Aqui Na nossa região De Franca Meninim Você está aqui no nosso programa Está aqui com o Rob Thiago Gabriel Otávio Glúcio Gabriel Você que é um grande divulgador de rádio Hoje Você sabe que a internet Ela Modificou o mundo Mas o rádio Para a música sertaneja Com certeza É muito mais importante Hoje Qual é a diferença A proporção aí A internet Divulga mais rápido Mas o que solidifica A carreira do artista É o rádio O artista Não consegue fazer uma carreira Em qualquer segmento De música dele Seja sertanejo Qualquer uma Se não tiver o rádio A importância do rádio Essa É que leva para a massa A música no rádio Ela perpetua A internet Divulga muito rápido Mas não fica Muito tempo Entendi Como é que você percebe Quando uma música está rodando E ela vai ser sucesso Geralmente Quando o artista Vem com a música Para a gente A gente já tem uma noção Muito boa Do que Essa música pode trazer Para ele E aí você trabalha Levando isso Na região mais próxima E Procurando agregar Mais pessoas Com o rádio Entendi Massificando isso E caiu no gosto Do povo Juliano Você sabe bem Como é que funciona Já era Já era Acabou Gente falei aqui Com um dos maiores Procladores de rádio Brasil Uma salva de palma Valeu Vamos lá Gabrielzinho Chega o bambu Vamos lá Vou cantar uma música Eu regravei De autoria minha Foi gravada por Rio Negócio Limão Eu regravei Com a participação também Do Edson Hudson Nesse projeto Novo Mil Se quer saber como estou Tô mal Eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal Sem você sou ninguém Ando fingindo Pro mundo Ando fugindo De tudo Mas não te esqueça Um segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde um amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de me ver 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 A música pop Ou aquela música mais Que é mais popular Mais jovem No sentido Mas o raizão É o que prevalece Vocês aí Vocês começaram Cantando música raiz? A gente sempre misturou muito É que A Mala Amarela Foi a primeira música Nossa Que teve uma projeção maior E ela é uma música Totalmente raiz E isso sempre Acabou levando a gente A produzir mais Música raiz Dá pra cantar a Mala Amarela Vamos fazer então Vamos pra ela matar a saudade Vambora Era quatro e meia Passava um pouquinho Fosco clarinho Rasgava o barjão Era o trem noturno Que vinha apontando E logo parando Na velha estação Meu corpo tremia Meus olhos molhados O meu pai do lado E a mala no chão Beijei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera Paisão Entrei no vagão Corri pra janela E a mala amarela Do velho Catei O trem Deu partido Açopiou Bruscamente E ali Novamente Sua mão Eu beijei O povo Pra diante Vi minha casinha É minha mãezinha De pé No portão Ela não me viu E do trem Na corrida Ouvi as latidas Do velho Sultão Um certo senhor Da poltrona Vizinha Dizia Que vinha Do paradasão E disse também Do jeito Cortês É a primeira vez Que deixo o sertão Pedi seu conselho E ele me diz Seu moço A velhice É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É duro ficar Distante dos pais Eu nunca esqueci O que o velho falou O tempo passou E pra casa voltei Quem fica distante Quem fica distante Jamais se concorda Lá na plataforma Meus pais Aves Esse como Vida Abracei Ele e ela Minha mala amarela Meu filho Eu não vi Meu pai Acredite Na fala De um homem Pra não passar Fome Amar Eu vendi Que pena Que pena Era minha Lembrança Que eu trouxe De herança Do seu avô Mas deixa pra lá Eu vou esquecer A herança é você E você já voltou Fala de volta Clássico da música sertaneja Rob Thiago Tamo firme O Vocês já estão quantos anos juntos? Cinco anos esse ano? Fazer cinco, né? Fazer cinco Em agosto Faz show pro Brasil inteiro Graças a Deus A dupla veio Deu certo Vocês ganharam um espaço muito grande Tem lá que é o empresário Que é o Bodinho Bodinho Tem a Valentina Valentina Que tá lá em São Paulo Valentina Caram Porque a gente Se não tiver um artista Se não tiver quem acredita na gente Fica difícil Fica difícil E o Barreto Realmente Deu uma abertura muito grande Pra vocês Uma exposição muito grande E parabéns aí Obrigado E vocês cantam muito bem E eu venho observando vocês E venho firmando Com o tempo Fazendo projetos novos Hoje é muito rápido Tudo muito rápido Hoje tem que alimentar Tudo Não fazer a mídia Em um todo A rede social Enfim Mas parabéns Obrigado Agora canta mais um Vamos fazer a primeira Que foi a primeira em 2015 Você lembra demais Bora pra você ver Tá no DVD também O seu programa não agravou Mas várias vezes Bora sim Alô Barretão No Brasil Novo e Chão Todo mundo saindo no final de semana Mas uma vez eu tô ficando em casa Não reclamo Namora pra você ver Namora pra você ver Se fez churrasco Cervejada A galera linda Ela vira Onde não dá pra arrumar Não briga Namora pra você ver Namora pra você ver O povo vigia da gente Quando eu namoro Eu sou fiel E quem ama não mente Só de vez em quando Que eu não sou santo Namora pra você ver Você perde Ou você ganha Não vai ter jeito De levar ninguém pra cama Mas na vontade Um trenzinho diferente O que os olhos Tão ver O coração não sente Namora pra você ver Ou você perde Ou você ganha Não vai ter jeito De levar ninguém pra cama Mas na vontade Um trenzinho diferente O que os olhos Tão ver O coração não sente Agora eu vou falar aqui Com a banda Banda Capião Banda Capião É isso? Banda Capião Ô Mércio Você tá sozinho Aqui tá mais perdido Que pijama e noia de mel Me conta aí Vocês tocam aqui No Morada do Capião Toda semana? É isso aí Toda segunda-feira Nós estamos aqui Banda Capião Acompanhamos os artistas Que passam por aqui Uma salva de palmas Obrigado pela sua presença Obrigado eu Obrigado O pessoal Gente boa demais O pessoal do Morada do Capião Essa casa realmente Ela é diferenciada Que é fantástico Pra quem gosta de música Boa, de sertanejo A gente sente em casa Né Moita? Você tá vendendo Bastante os meninos lá Né Moita? Bom Canta um pedacinho Né Amor Mas aí tinha que ser Um tom mais básico Não Aí aqui não vai Um tom fora da realidade Aqui não Vai só fazendo Pega Vai lá Rob Camargo Os meninos fazem segunda Não vou negar Não vou negar Que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é salva Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de paz Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio consequente Um caso complicado Disse Ei É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim E faz eu pensar em você E esquecer de mim E faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor É o amor É o amor O amor Que mexe com meu coração E derrubou a base forte Da minha paixão E fez eu entender Que a vida é nada É o amor Que mexe com meu coração E a vida é nada sem você Eu sou o amor Por exemplo Por exemplo, vocês cantando 6-3 É uma música do Do Christy Ralf Ou do de Paulo Paulino Por exemplo Canta? Sim, a gente canta Canta aí pra nós Isso é bom demais Você sempre fez os meus sonhos Você soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro Bem Talvez eu seja No seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Saúde, palma Nós de ensaia é ao vivo Aqui no programa Parabéns, viu? Olha, a gente fica observando E vocês cantaram O talento que vocês têm E levar essa Recordando essas músicas Ah, tem que recordar Esses clássicos, né? Que é bonito demais, né? Rapaz, ainda mais que Eu acompanhei muito Essa geração dos anos 90, né? Que foi a minha principal Formação musical Foi nessa época aí Então, pra mim É uma satisfação Muito grande Cantar isso aí, né? Estou relembrando Os meus momentos Eu regravei Uma música no meu DVD agora Aliás, eu regravei Duas músicas, né? Uma do Zezé Indiferença E regravei aquela do Por Amor Te Deixo Ir Sabe ela aí Da Zezé Mi Maior aí? É porque a minha levada É essa área aí, né? É Pode ir Não impeça Tua viagem Desde quando Ter notícias De você Leve tudo Que quiser Só me deixa Te dizer Minha vida Está partindo Com você Não esqueças Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser Voltar um dia Eu estarei Aqui Nas lembranças Dos momentos Que vivemos Vou guardar Essas eu não deixarei Você levar Moda boa Muito bom Que moda boa, hein? Olha, o programa, Juliano Como é que é? Tem quanto tempo aí? Mais um modão Todo mundo cantando junto? Vamos homenajar aqui Então Uma moda do Zoom Do Zoom? Já passou? Uma moda do Zoom? Dá pra nós encerrar o programa Com uma moda do Zoom? Escolha aí O que vocês quiserem Do Zé Rico Aquela que você fala Eu quero cantar ela Os seis três aí Que tá mais Depois de muito tempo Acordar Já cansado De tanto sofrer Vai, Gabriel Gabriel Está bem, Gabriel Vai lá, Robitia Vai lá Você apareceu em meu quarto E sorrindo Me estendeu a mão Atirou em meus braços E beijou-me Com emoção Juliano E matando a paixão Recolhida Em delírios De felicidade Em solucos Você dizia Amor Que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei Não te vi E desespero Minhas lágrimas Minhas lágrimas Minhas lágrimas Agradecendo a presença Agradecendo a presença do Rom e Tiago A saúde Em delírio De felicidade Obrigado meu Deus Por mais este programa Na paz De nós Seis Obrigado Que Jesus abençoe A vida de vocês Que ilumine Sua casa Muita saúde Muita paz Obrigado 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 Valeu Obrigado Programa Roda Sertaneja Com Juliano Cesar Oferecimento Save em Água A rede forte do interior Shopping claro Para os mais exigentes paladares Seja praia Seja instância churrascaria Avenida Presidente Vargas 1100 Com manobrista E estacionamento próprio Problemas com seu iPhone? Quer trocar seu aparelho? Aitec Rua São José 798 no centro Com estacionamento conveniado Com estacionamento conveniado